Música Muito legal, e nós dois juntos pra casa da vovó, né? É mesmo, assim eu tenho com quem brincar. Você vai brincar comigo, não vai? Claro que vou, você é minha irmã, ué. Laurinha, Filipinho. Oi mamãe, o que foi? O que vocês estão fazendo? Estamos aqui no quarto brincando. Na verdade estamos conversando. Ah tá, eu já separei as coisas de vocês pra gente ir pra casa da vovó. Oba, eu tava conversando sobre isso com a Laurinha. É mesmo mamãe, que bom que nós vamos juntos, eu e o Filipinho, assim eu vou ter com quem brincar. Tá, então eu vou trocar a roupa de vocês, vou arrumar a mala pra gente ir, que não pode demorar muito, senão vai ficar tarde. Tá bem mamãe. Bom, já que eles estão brincando, eu vou deixar eles brincando mais um pouquinho e vou arrumar primeiro a mala, depois eu troco a roupa deles. Separei esta mala aqui pro Filipinho, que é uma mala verde. Vou deixar já aberta aqui pra colocar as coisas dele. Vou arrumar a dele primeiro, depois eu arrumo a da Laurinha. Eu peguei esta toalha amarela aqui pra ele levar. Eles vão pra casa da vovó, lá tem toalha, mas eles sempre gostam de levar a toalha deles. Então eu vou pôr bem no fundo da mala. Separei também um pijama, esse daqui é todo de ursinho, cachorrinho, macaquinho, tem tudo aqui. É de shortinho, né? E tem essa blusinha aqui. Essa é a blusinha do pijama. Muito fofa, né? Separei também duas cuequinhas, uma cinza e uma verde, pra ele poder levar. Separei este bermudão aqui também. Olha só que lindo. Ele é novo esse bermudão. É todo em motivos náuticos. Olha só que fofinho que é. Ele adora. E pra combinar com esse bermudão, eu vou colocar esta camiseta aqui. Uma pizza na frente. Quem aí gosta de pizza? Eu adoro. Mas tem que ter um monte de coisa em cima, que eu gosto de bastante coisa na pizza. Separei esse outro bermudão aqui também. Esse daqui é todo em motivos de carrinhos. Olha que fofo. Vários carrinhos. E tem esta blusinha aqui. Tem um ABC. E um trenzinho. Um vagãozinho de trem carregando os blocos. Muito fofinho, né? Aqui na mala do Filipinho, vai ser só isso mesmo. Porque eu vou separar depois uma bolsinha, pra eles levarem as coisinhas menores. Então deixa eu fechar aqui a mala dele. Botar tudo pra dentro. Prontinho. Uma linha fechada. Vou deixar bem aqui no canto. E agora eu vou arrumar a da Laurinha. Pra Laurinha eu peguei esta mala rosa aqui. É igualzinho, só que é rosa. Então deixa eu abrir aqui. E vamos colocar as coisinhas dela. Pra Laurinha eu separei essa toalha rosa. Gosto de colocar cor diferente de toalhas, pra eles não misturarem. Cada um usar a sua. De pijaminha separei esse lilás. Tem esse shortinho fofo, com o lacinho na frente. E tem esta blusinha aqui. Olha que graça. Deixa eu colocar aqui na mala. Separei duas calcinhas pra ela. Duas calcinhas brancas. Uma tem lacinho na frente. A outra tem rendinha na parte de trás. Olha que graça. Muito fofinhas as calcinhas dela. Separei essa bermudinha aqui, pra ela levar. Olha que bermudinha fofa. Já ensinei a fazer essa bermudinha aqui no canal, se você ainda não viu. E essa blusinha aqui também. Olha como combina. E ela pode ser usada dos dois lados. Olha, se virar, fica toda branquinha, com babadinhos floridos. É só você escolher o lado que você quer usar. Muito legal, né? Duas peças em uma. Vou colocar também esta bermudinha aqui, amarelinha. Com a barrinha de abacaxi. E uma blusinha toda de abacaxi. Olha que graça. Bem fresquinha, porque tá muito quente. Tá calor demais. E aqui na mala da Laurinha, vai ser só isso. Deixa eu fechar. E vou colocar a malinha dela bem aqui do lado da mala do Felipinho. Separei também essa bolsinha aqui. Ela é rosa. Um rosa bem forte. Com bolinhas brancas. Tem dois lacinhos. Que aqui eu vou colocar as coisas menores. Tipo shampoo, pente. Só que eu não vou colocar um pra cada não. Dessa vez eu vou colocar bem menos coisas. Vou começar colocando o tablet. Pra eles poderem brincar, jogar. O que eles quiserem, né? É mais uma coisa pra eles se distraírem. Vou colocar os dois celulares também. O do Felipinho e o da Laurinha. Que aí quando eles não quiserem usar o tablet. Eles podem ficar mandando mensagens. Trocando mensagens no celular. Vou colocar só um pente. Que aí os dois podem usar. Não precisa botar dois. Um vidro de shampoo. Também eles usam junto. Um condicionador. Um sabonete. Já dentro da saboneteira. Pra eles trazerem de volta depois. Um protetor solar. Fator 50. Porque tá muito quente. Então tem que se proteger. Tem que passar pelo solar. Duas escovas de dente. Uma pra Laurinha. E uma pro Felipinho. Um creme dental. Que eles também podem dividir. Então tá tudo certinho aqui dentro. A bolsinha também já está pronta. Agora só falta trocar a roupa deles. Vamos lá, crianças. Trocar de roupa. Vou começar por você, filho. Vamos lá. Vamos trocar de roupa. Senta aqui, filho. Vamos tirar esse pijaminha. Pra mamãe colocar a sua roupa. Bracinho pra trás. Assim. Opa. Cuidado, filho. Pra não cair. Devagar. Agora o outro bracinho. Separei essa jardineira aqui. Pro Felipinho usar. Tudo em motivos náuticos. Que ele adora. E ele vai colocar com essa blusinha aqui. Combinando com a jardineira. Vai usar crocs azul também. Então vamos lá, filho. Vamos vestir sua blusa primeiro. Levantar o bracinho. Vamos fechar bem aqui atrás. Prontinho. Agora deixa a mamãe abotoar aqui a sua jardineira. Tem um botão aqui. E agora falta o outro. Deixa eu passar aqui. Prontinho. Olha só como ele fica lindo com essa roupinha. Ele fica muito bonito de azul. Agora só falta o sapatinho. Separei esse par de crocs azul pra ele poder calçar. Então vamos colocar um aqui nesse pezinho. E o outro aqui no outro pezinho. Prontinho. O Felipinho já está arrumado. Filho, agora vamos sentar lá na cama. Enquanto a mamãe arruma a Laurinha. Vem, filho. Senta aqui. Fica aí quietinho, hein? Cuidado pra não cair. Senta direito. Vem, filha. Que agora é a sua vez. Deixa a boneca aí. Vamos lá. Pronto. Senta aqui, filha. Que agora a mamãe vai trocar a sua roupa. Pra Laurinha eu separei esta blusinha branca aqui. Cheia de babadinhos. Cheia não, né? Só tem babadinhos nas mangas. E tem um coraçãozinho com unicórnio. E um monte de passarinho. Muito fofa essa blusa. E ela vai usar com essa jardineira aqui. Também de fundo do mar. O Felipinho é de motivos náuticos. A dela é de fundo do mar. Vou deixar a mamãe tirar aqui o pijama. Vamos tirar a blusinha. Vamos colocar aqui a blusinha. Pronto. Vamos virar pra mamãe poder fechar aqui atrás. Prontinho. Deixa a mamãe abotoar aqui a sua jardineira. Botar a alcinha pra frente. Oi, cuidado. Deixa eu abotoar aqui. Pronto. Agora o outro lado. Deixa eu puxar pra cá. E vamos abotoar bem aqui. Prontinho. Olha só que coisa mais linda. Deixa eu só ajeitar aqui a manguinha. Ficou toda embolada. Olha só que graça que ela ficou. Agora vamos calçar o sapatinho. Separei esse par de tênis verdinho. Pra Laurinha poder calçar. Olha que graça. Um tênizinho verde xadrez. Muito fofo. Deixa eu colocar aqui no pezinho dela. E agora aqui o outro pé. Prontinho, filha. Já estamos com as malas arrumadas. Vocês já estão arrumados. Agora falta eu colocar a máscara de vocês pra gente poder sair. Deixa eu colocar primeiro aqui a máscara do Filipinho. Mãe, você tapou o meu olho. Calma aí, filho, que a mamãe tá ajeitando ainda. Tem que ser devagar. Aí, ó, tá vendo? Fica mexendo. A máscara vai saindo. Deixa a mamãe ajeitar aqui de novo. Fecha o olhinho. Que assim não vai machucar seu olho. Essa máscara não quer ficar. Prontinho. Ficou. Agora falta a máscara da Laurinha. Deixa eu botar aqui a sua, filha. Pera aí. A Laurinha já tem que ser diferente. Deixa eu botar aqui, filha. Agora tenho que ajeitar esse elástico aqui atrás. Pra poder a máscara ficar encaixadinha direitinho. E não ficar machucando. Porque a Laurinha fica incomodada quando a máscara fica muito atrás da orelha. Que aí não incomoda ela. Prontinho, filha. Máscara ajeitadinha. Todos os dois protegidos. Agora só falta a gente pegar as malas e ir. Amiguinhos, nós vamos lá pra casa da vovó. Vamos ficar uns dias lá com ela. Eu tava morrendo de saudade da minha vovó. Tinha um tempo que eu não via ela. Eu também. Mas é tão divertido pra casa da vovó. Então, amiguinhos, se vocês gostaram desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E faz o que, Filipinho? Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiguinhos. Mãe, não esquece as coisas, hein. E aí, vocês não vão pegar nada. Vão deixar tudo pra eu levar. Ai, ai, ai. Sempre sobra tudo pra mim. Então, vamos lá. Uma mala, duas malas. E mais uma bolsa. Vamos lá.